No nosso site tem outras notícias que eu quero trazer aqui pra vocês antes de encerrar, mais uma do Josmar Jorzino. Um advogado aguardava audiência com preso sem saber da morte do cliente em São Paulo. O advogado Anderson dos Santos Domingues estava agrudado à tela do computador, aguardando audiência virtual com o Reginaldo Oliveira de Souza, o represo na penitenciária de Presidente Wenceslau, em São Paulo, por volta das três da tarde, quando foi avisado que o atendimento havia sido suspenso. O presídio não informou o motivo, mas logo em seguida o defensor soube, pela reportagem aqui do UOL, que o cliente dele havia sido assassinado a facadas na unidade prisional minutos depois, minutos antes, aliás, da audiência, pouco antes da audiência. A reportagem fala, aliás, que foi minutos durante a soltura para o banho de sol depois do almoço. O criminalista iria repassar ao cliente informações sobre o processo, no qual o Rê é acusado de envolvimento para o plano de sequestrar o senador Sérgio Moro e o promotor de justiça Lincoln Gakia, de Presidente Prudente, em São Paulo. Portanto, o advogado não sabia, estava aguardando a audiência, enquanto o cliente dele já havia sido executado na penitenciária, que é administrada pelo governo de São Paulo.